Nesse domingo, nós vamos celebrar a festa do dia 29, que é a festa de São Pedro, de São Paulo, uma festa muito do povo. Nesse dia, em muitas comunidades, se levanta o mastro com a figura de Pedro e de Paulo, se reza o terço, se faz festa, tem então, tem baile. Então, junho é o mês dos santos, Santo Antônio, São João Batista, no dia 24, com muita fogueira, e São Pedro e São Paulo. Como não é feriado, a gente vai celebrar no domingo. O que será que a igreja propõe nesse dia que a gente celebre São Pedro, mas que celebre junto São Paulo? Vamos olhar um pouco para os dois, né? Pedro vinha de uma aldeia de pescadores, né? Tem o lago de Tiberíades, as águas que vinham lá do monte Hermon, para formar o lago, e Betisaida estava do outro lado do rio, na entrada do lago. Jesus fazia o apostolado em Cafarnaum, mas ele foi buscar os pescadores na beira do lago. E logo ele já pegou quatro, né? O Pedro, o irmão dele, André, e mais para frente um pouco, os dois filhos de Zé Bedeu, o Tiago e o João. Então, quatro pescadores. Se a gente olha Paulo, é bem diferente. Paulo, ele não era ali da Palestina, era de uma região lá de Tarso, onde hoje é a Turquia. Estudou, tinha, era da cultura grega, era cidadão romano, veio se aperfeiçoar na escola do templo. Então, ele era um intelectual, um militante. Os dois têm duas coisas em comum. Eles sofrem um martírio, por isso nós estamos de vermelho hoje, para significar que eles deram a sua vida para testemunhar o Cristo e a sua doutrina. Então, os dois estão unidos no martírio, na entrega da vida. Por outro lado, os dois têm uma coisa muito interessante. Paulo perseguiu a igreja. E ele diz, olha, eu sou o último, porque eu persegui a igreja. E Pedro traiu Jesus. Eu acho que essa humanidade nos remete muito a nós. Às vezes a pessoa diz, ah, eu não posso fazer nada na comunidade, porque eu não sou digno, eu não posso ser ministro da Eucaristia, nem de visita dos enfermos. Não, Jesus não escolheu gente perfeita. Inclusive, Pedro, chefe da igreja, foi quem negou Jesus três vezes. Paulo foi quem perseguiu os cristãos. Isso quer dizer, Deus nos toma na nossa humanidade, como nós somos, nos chama e nos dá um caminho. Hoje também a gente celebra o Papa, o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. E a gente podia perguntar o que ele propõe hoje para a igreja. Ele tem umas preocupações muito fortes, o Papa Francisco. Ele está preocupado com a paz no mundo. Tem muitas guerras e agora, essa guerra tão cruel na Rússia, que invadiu a Ucrânia. Ele tem feito de tudo, conversado com outros países, também com o nosso país, para procurar um caminho de paz. O Papa Pio XII, que conheceu a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, ele diz, com a guerra a gente perde tudo. Com a paz a gente abre uma possibilidade, um caminho. O Papa está preocupado também com a fome, com a pandemia, a disparada de preços de alimento. Tem quase um bilhão de pessoas no mundo que não tem o que comer cada dia. E tem muita comida no mundo, mas ela é mal repartida. O Papa está preocupado com os refugiados, os migrantes, que se multiplicaram por questões de clima, de guerra, de seca. Então, nós temos migrantes aos montes e ninguém gosta de receber. Muitos morrem no Mediterrâneo. O Papa está preocupado também com o meio ambiente, com a crise climática, com tudo, essa destruição da natureza. Então, nessa festa de Pedro, de Paulo, que nós acompanhamos o Papa Francisco, vamos assumir também uma igreja em saída, que não fica só cuidando da sacristia, da celebração, mas atenta aos pobres, aos necessitados, a tudo que é necessário para que a gente tenha um mundo melhor, que a gente tenha uma sociedade melhor. Faça as pessoas felizes, trabalhe pela reconciliação e pela paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.